Eu passei ali de boa, e o cara falou, e aí velho, o cara tirando onda, ele anda marchando Aí eu fiz esse vídeo aqui agora, pra mostrar a vocês Vê aí seu macho andando Vê aí pessoal Vê aí seu macho andando Tá tão engraçado hoje seu filho de uma puta Tu tá com patate patate Salve, salve rapaziada Tropa, trazendo mais um vídeo novo aqui no canal Rapaziada, antes de tudo, vai deixando o like, tá ligado Se inscrevendo no canal, mano Mano, compartilha aí, tá ligado Hoje eu vou tá trazendo uma custom pra vocês, mano, muito leve, tá ligado Muito boazinha mesmo naquele, ó, menorzinho aqui na direita aqui Mano, eu odeio jogar Free Fire, eu não sei porque que eu tô jogando essa merda Tá ligado rapaziada Olha só, ave maria Tá meio capudinho eu, né, eu tô meio bonzinho, ó Ó como é que vai um boot desgraçado desse Olha ali Ele acha que ele tá jogando NFA Toma na cara então, vacilão Rapaziada, essa custa aqui tá muito boa, tá ligado Levezinha, mano Dá pra rodando campeonatozinha aí Brabo onde tem muita gente na final aí da safe, tá ligado E rapaziada, deixa o like e se inscreve aí, mano Pra gente tá batendo aí a meta aí de 3k de inscrito E mano, essa custom, mano Na verdade eu vou tá largando várias custom aí nos comentários pra vocês aí Porque, mano, o que que tá acontecendo, mano? Aconteceu a atualização no Free Fire, né? Faz um tempinho já E mano, o Free Fire ficou muito ruim Tá ligado? O Free Fire ficou muito ruim, muito pesado, mano Ó, tem um menor aqui em cima Ele acha que ele tá jogando NFA valendo Fazenda Ele acha que tá jogando bagulho valendo Fazenda, né, rapaziada? Toma na cara aí então, arrombar Tá ligado, troca? E mano, essa custom, ela tá muito top, mano Tá rodando liso Não tá travando Se o teu celular for fraquinho aí, mano Pode tá baixando ela aí Eu vou tá deixando nos comentários, tá ligado? Porque a custom tá top, mano E, mano, tem custom aí com a com skin E a sem skin, tá ligado? E tem a custom super light aí Que tira quase tudo aí Deixa só as paradas que é realmente que tu necessita, tá ligado? Porque, deixa eu ver, tá gravando? Tá gravando, mano Ó, já tomei aqui Já tomei Cadê o menor? Eu vou largar o CR7 aqui naquele quebre, tá ligado? Já puxei a águia Deixa eu ver Ó, o menorzinho aqui Já tomou trilhares Ave Maria, doido Menino, não fica de pé não No meio do aberto Tá ligado, né? Aquele pique Rapaziada Eu não ando jogando free fire muito, tá ligado? Eu tô jogando mais standoff Mas, vamos voltar pro assunto da custom, mano Eu vou tá largando aí pra vocês Custom de sem skin Com skin e a super light, tá ligado? Vai tá tudo na descrição Na descrição do vídeo, tá ligado? Ave Maria, meu menininho Nem tá capudinho, não Você tá meio bom, né, Zé? Tá bonzinho Tu, ó Menino, olha lá em cima, lá Como é que ele vai Então toma, então Quer ficar aí Paraó, então Toma na cara Gelo gachado na cara Do seu inimigo Não dá Jogo muito E... Rapaziada Daqui a pouco a gente vai tá com o tutorial, mano Mas eu só quero aí Conversar com vocês, tá ligado? Tropa Como é que vocês estão, mano? O que vocês acharam do free fire Da atualização, tá ligado? Vocês estão aí no pico Jogando free fire todo dia, mano Me diz O que que aconteceu com vocês? E outra rapaziada Deixa nos comentários aí, mano Qual tipo de vídeo Que vocês querem que eu Que eu traga aqui no canal, né, mano? Ensinando alguma coisa Highlight Tutorial de Como editar no KineMaster Tutorial de aplicativos Pra tá fazendo live Em celulares fracos, tá ligado? Porque eu já trouxe uma vez já, tá ligado? Uma vez eu lancei um vídeo Trazendo pra vocês Um aplicativo muito, muito leve mesmo Que dá pra vocês fazerem live Tá ligado? E o aplicativo era top, mano Muita pessoa baixou aí E gostou, tá ligado? Ele pega o som do... Ó Ó como é que ele espera Ele espera Ele é esperudo, ele Ele é esperudo Vai tomar na cara aqui, então Trilharezinho aqui Ô desgraça Véi, puxou direita e esquerda Tomou peitão aqui Que eu sou insano Eu sou bagaçador Sou bagaçador de novo Não, tá ligado? Aquele pique Mano Então tá, rapaziada Vamos aí ficar com... Com tutorial, tá ligado? Naquele pique E, rapaziada Deixa bastante like aqui, mano Se inscreve no canal Porque a gente tá quase batendo 3k de inscritos, rapaziada Mano Cê é louco, rapaziada Vocês são muito pique Tá ligado? Porque, rapaziada A gente tava com 2.200, né? A gente conseguiu aí bater a meta aí de 2.600 Tá ligado? A gente bateu a meta de 2.600 E quem tá lá no grupo Lá de divulgação lá Tá ligado? Que aconteceu uns sorteios aí, né? Aconteceu uns sorteios aí A rapaziada conseguiu ganhar uns bagulhinhos bala aí E quem não tá, mano Entra aí no grupo aí Que vocês tão rateando Tão dormindo no ponto Tá ligado? Vamos matar mais uns aqui, mano Já vamos ir pro tutorial Tá ligado? Que o pai é chato, né, família? Naquele pique Olhou, observou Viu que tem carinha ali Puxou a mira Só peito Eu sou peitudo também Menininha peitudo Cadê o outro? Ave Maria Vai matar minha kill Deixa pra mim, Zé Ô Viá Deixa pra mim essa killzinha aí, mano Tá aí na moral Deixa pra mim Deixa pra mim Ah, não vai deixar pra mim mesmo? Ó, de duas vectas Eu acho que ele é bom, né? Tu acha que tu é bom, né? Vamos largar um bandeirão aqui pra tu Naquele pique E rapaziada Vamos aí com o tutorial Tá ligado? Naquele pique Vindo com o tutorial aqui pra vocês Coisa fácil e simples Tá ligado? E rapaziada Lembrando Deixa o like Se inscreve no canal Por quê, rapaziada? Porque vê aí Seu macho falando Vê seu macho aí Vê Vê seu macho aí falando Vocês viram Seu macho aí falando? Então podemos começar Aqui com o tutorial Rapaziada O que você não tá fazendo? Você tá entrando aí No aplicativo Aquele naipe E lembrando, rapaziada Vou tá deixando aí Nos comentários também O download Desse KineMaster Atualizado Mano Que tá muito Muito bom Tá ligado? KineMaster Pica pra vocês E primeiramente Antes de tudo O que você não tá fazendo Rapaziada? Vocês vão tá voltando Vão tá vindo aqui em Android Data E vão tá procurando A pasta original Do Free Fire Só que, rapaziada Eu sem querer Acabei excluindo A pasta do Free Fire Original Tá ligado? Acabei excluindo A pasta do Free Fire Original E não tá aqui mais Você vão tá excluindo A pasta original Do Free Fire Vão tá voltando Naquele pique Aquelas coisas Nada mudou Vão vir em download Vão vir aqui na custom Tá ligado? Com skin, pai Com a skin Eu vou tá deixando aí Nos comentários Vários tipos de custos A sem skin A super light Pra Free Fire Camp Tá ligado? Vou tá deixando Essas aí pra vocês E você vê A melhorzinha Vou tá deixando De um RAM A de 2GB RAM E a de 3GB Pra vocês Vocês vão tá como? Clicando Extrair aqui Mano Extraiu aqui Mano Vocês vão tá Segurando na pasta Mano Muito importante Essa paradinha aqui Mano Vocês vão tá clicando Em recortar Rapaziada Não clica em copiar Tá ligado? Porque ela tá dando Um bugzinho Nessa custo aqui Mano Apertou em recortar Mano Vocês vão tá vindo em Memória interna Pá Android Data E vão tá clicando Aqui na Planeta Que é verde Tá ligado? Já era rapaziada É só isso Mano É só isso Tá ligado? A custom Já tá no Free Fire Já tirou A maioria das partes Que peso Tá ligado? E mano Tá muito Muito bom Então rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha aí Mano E lembrando O link do download Vai tá nos comentários Aí Tamo junto É nóis Tchau